Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o swing. Este é o swing. O swing, segundo a história, foi inventado na Nova Zelândia. Pode ser que sim, pode ser que não, mas foi o que eu encontrei de relato sobre o swing. De que ele foi criado na Nova Zelândia. O swing, ele consiste basicamente de uma cordinha, mas nesse nosso caso aqui é uma corrente, mas pode ser também uma cordinha, uma cordinha preta, um suporte aqui para colocar o dedo, uns elos aqui, e uma bola na ponta, seguida por umas fitas coloridas, que também pode ser retalhos, pedaços de pano. Este swing aqui é um swing que ele é confeccionado, né? A gente já compra ele dessa forma, por isso que ele vem aqui todo industrializado, né? Concorrente e tal. Mas tem como também a gente fazer ele artesanal. Depois, mais lá pra frente, eu vou dar uma aula de como a gente fazer um swing artesanal. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa aprender para manusear, né? Para manipular aqui o nosso swing, é a maneira correta de colocar o dedo aqui nessas fitinhas que tem aqui, né? Pode ser de couro, demonstração de couro, essa aqui é de um material que parece nylon, mas pode ser dois pedaços de cordas amarradas ou cordas amarradas. Talvez dá para fazer com a mesma corda que vem aqui. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse suportezinho aqui nos dedos. Como é que é a posição da mão? A mão não vai ficar assim. Ela vai ficar ao contrário. Eu vou pegar esses meus dois dedos aqui, né? O dedo indicador e o dedo do meio e vou colocar um aqui e o outro aqui. Assim, ó. Essa é a forma de segurar o swing. Agora, para a gente começar o nosso malabarismo, né? Os nossos movimentos, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar ele aqui lateral com o corpo, né? E a gente vai fazer o primeiro giro que a gente vai aprender a fazer com ele, nós vamos fazer com que ele gire pra frente. Vamos fazer giros pra frente. Vamos aprender primeiro a trabalhar com um swing primeiro, né? Ó, então a gente vai ficar. Ele tá aqui lateral do corpo, já posicionei o meu dedo aqui e ele tá aqui lateral com o corpo. Ó, eu vou fazer um giro pra frente. Olha só. Um giro pra frente. Depois eu começo a fazer mais giros, hein, ó. Pra frente. Sempre pra frente. Eu vou lá atrás. Deixa eu fazer de lado aqui pra pegar pra entender, ó. Tá aqui, ó. Eu vou lá atrás e trago a minha mão pra frente. Isso. Material aqui com o giro. Eu posso usar o meu braço todo, como eu posso usar também um giro, um leve aqui no meu cotovelo, né? É um jogo. O swing, ele é um jogo onde a gente trabalha muito aqui com o punho e com os cotovelos, né? A gente trabalha muito com essa parte aqui do nosso corpo. Então, se eu girar o braço todo, vai ficar um negócio meio estranho, né? Vai ficar batendo muito no chão, ó. Então, é uma coisa mais de punho e cotovelo, né? Aqui, ó. Um giro pra frente, pra frente. Esse do outro lado. Agora, nós vamos fazer esse mesmo movimento pra trás. E como que eu vou fazer pra trás? Eu vou girar, né? Vou elevar aqui o swing pra frente, fazendo o movimento do meu braço pra trás, ó. Vou girar aqui, ó. Ó, pra trás. Vou girar aqui, ó. Mesma coisa, ó. Punho e cotovelo. Ó, pra trás. Pra trás. Pra trás. É... A mesma coisa que a gente fez com a mão direita, nós vamos fazer agora com a mão esquerda. É que o swing, assim como todos os outros malabares, a gente se utiliza tanto da mão direita, quanto da mão esquerda. Então, nós vamos fazer agora com a mão esquerda, né? Então, a mesma coisa. Vamos fazer pra frente, né? E como esse movimento que eu vou jogar com o swing pra frente, eu começo lançando ele pra trás, ó. Parece estranho, mas é isso. Lançando ele pra trás, pra poder ele pra frente, ó. Mesma coisa. Punho e cotovelo, ó. Um pouco de ombro também, mas basicamente é isso. O que conduz mais é o punho, ó. Um pouco de ombro, ó. Ó, pra frente. De lado, entendeu? Um pouco de ombro também, ó. Você passa pela frente do corpo, viu? Um pouco de ombro, ó. Outro movimento. Só de lado. É... Agora nós vamos fazer esse movimento passando de um lado do corpo, né, do meu corpo, eu vou sair com ele daqui, né, dessa posição aqui lateral, vou fazer só com a mão aqui sem o sininho, vou lançar ele pela frente do corpo aqui, ó, puxando aqui pela lateral, ó, então esse é o movimento que eu vou fazer, vou fazer sem ele só pra gente atender, ó, eu puxo ele por aqui e lanço. Né, aqui do lateral com o meu corpo, ó, fazendo esse movimento e volto de novo pro mesmo lugar, então eu passo, puxo na frente, passo pelo lado e volto na mesma posição, vamos tentar, ó, tá aqui do lado, né, aí eu puxo aqui, ó, e passo do lado, ó, tá aqui, ó, vamos fazer de novo, vamos fazer mais calma agora pra gente entender, ó. E como a gente já é um movimento que ele é quase que automático, quando ele vier aqui pro meu lado, pra eu não ter que parar aqui, ó, e começar o movimento de novo, eu vou continuar fazendo, ó, eu vou continuar fazendo, é, dando essa volta completa aqui desse meu lado direito, meu lado direito aqui, ó, vamos fazer de novo, ó, ó, e aí ele já vai ficando automático, ó, fazendo de um lado e de outro, ó, já é automático, do mesmo jeito que eu puxar de um lado, já me obriga, quase que me obriga a fazer do outro lado, ó, Agora nós vamos fazer com o nosso braço esquerdo, né, do lado esquerdo, a mesma coisa. Então, pra gente não perder tempo, ele tá aqui lateral, né, ele tá desse lado, ele vai passar, é, vou puxar ele aqui por trás, ele vai passar pela frente pro meu corpo, passando aqui da lateral, aqui do lado direito, circulando por trás e voltando aqui de novo. Vamos fazer na prática pra gente entender, ó, ele tá aqui, né, puxei, eu tô, olha só, de novo, ó, Viu como é que é? Vamos fazer de novo agora, mais lento, mais calmo, mais tranquilo, ó, puxei, vamos na sequência, ó, Toma um movimento e puxa o outro, ó, movimento e puxa o outro, pela frente. E olha só, uma outra coisa também, é, a palavra swing, ela também quer dizer dançar, a pessoa vai fazer uma coisa swingada, né, uma música swingada, a gente vai fazer um exercício que, a gente vai dançar, né, então o swing, pelo fato dele te, te movimentar de um lado pro outro, ele já meio que te obriga a fazer essa dança, entendeu? Então vamos fazer um pouquinho desse movimento aqui, simples, né, que é esse passo que a gente pegou, de um lado pro outro, com um pouquinho de dança, olha só como é que vai ficar, ó. É, e pra completar, né, e dar um seguimento aqui na nossa aula, é, nós vamos fazer algumas variações, vamos fazer aqui, a gente já fez de um lado pra frente, pra trás, de um lado, de outro, vamos fazer agora aqui pela frente do corpo, ó, espera aí, ele pousou um bichinho aqui, sabe? É, aqui, ó, pela frente, né, ó, tirando aqui, ó, na frente do rosto, aqui, ó, ó, calma, lembrando que é o punho que tá fazendo mais esse movimento, e um pouco de cotovelo, ó, assim, pela frente, eu posso fazer pra lá, pra cá, vou lá pro outro, ó, eu posso também fazer pelas costas, olha só, vamos ver, hein, aí eu já, vou fazer um pouco pelas costas aqui, ó, ó, quase que não é certo. Agora, como a gente fez, é, 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 o swing é assim, geralmente um movimento liga no outro, um movimento dá sequência no outro, então se eu estou fazendo aqui pela frente, eu vou ligar esse mesmo movimento pelas costas, né, que vai ficar, eu vou fazer aqui pela frente, e vou vir pelas costas, e volto aqui girando, faço pela frente, faço pelas costas, e olha só como é que vai ficar, ó, vou lá com o meu dedo aqui, né, não pode esquecer disso, importante, ó, vou pela frente primeiro, ó, como eu já fiz aqui, eu vou lá, agora. E, como a gente já fez, né, do lado direito, nós vamos tentar agora fazer do lado esquerdo, lembrando que, é, pra mim, né, por exemplo, é mais, um pouco complicado fazer com a mão esquerda, mas nós vamos tentar, ó, então nós vamos fazer aqui, frente, e atrás, ó, opa, tem uma bolada. É, então agora nós vamos relembrar, né, um pouco dos movimentos aqui que a gente já fez, e, pra poder memorizar, e ao mesmo tempo praticar, né, e juntar um movimento com o outro, ó, ó, a gente fez isso, vai pra frente, aliás, quando você joga, o swing aqui pra frente, você está jogando pra trás, a gente quase fez uma confusão aqui, ó, esse movimento é pra trás, na verdade, então vamos repetir, é, a gente vai jogar pra frente, então a gente vai lançar o swing pra trás, aí vai pra frente, vai pra frente, ó, pra frente, entendeu? É isso, frente, agora, pra trás, quando ele é pra trás, eu lanço o swing pra frente, pra fazer o movimento pra trás, ó, meio confuso, mas é isso mesmo, ó, a gente fez com uma mão, né, aí a gente vai fazer agora com a outra mão, mesma coisa, ó, vou lançar o swing pra trás, né, pra ele poder fazer o movimento pra frente, ó, de novo, e isso, opa, cuidado, porque essa bolinha aqui, ó, até que essa não machuca não, mas tem que tomar cuidado, porque pode te acertar, por isso que tem que mandar lá, você viu quase que eu tomei uma bolada aqui, olha só, vou dar a ver, vou sem acertar, agora o contrário, né, a gente fez de um lado pro outro, né, vou apertar, vou apertar, com a mão esquerda tá aqui, vou fazer, a gente fez também com a outra mão, né, com a mão direita, de um lado pro outro, e a gente fez também pra frente do clube, e atrás, a outra mão, agora nós vamos ver como que fica, os, todos esses educativos, né, pra fazer o movimento só, olha só, então vamos lá, hein, ó, e aí, ó, 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 Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de Swing, hoje a gente aprendeu com um só, depois a gente vai aprender com dois, que é legal com dois, como a gente aprendeu a trabalhar os nossos dois lados aqui, nosso lado direito e nosso lado esquerdo, então nós vamos começar depois a fazer com um aparelho em cada mão, beleza? E outra coisa, não se esqueça do coronavírus, não se esqueça de lavar bastante as mãos com bastante água e sabão, não se esqueça de usar o álcool em gel sempre que for possível e sempre que sair de casa usar a máscara, beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!